É só para dizer, a Sofia desta vez vai, vai para o irmão de uma gente. E será que eu pedi lá, pai? Só o que eu digo. Hoje? Senhor. Você tem o que pensar, você tem o que estaria a falar de uma adolescência. Ah, tu vinhas ver? Se não posso, eu não te conheço, você quer ver, você é o meu mesmo papá. Vê se o que quiser. Ah, esta aqui é minha menina. Minha menina? Não pode ser a sua ferida? Sim, também posso chamar o doutor ou o senador Catarina. Ok. Não é senhora. Vamos ligar aos papás. O que é isso? OK. Obrigado.